A gente começa esta edição com a notícia da queda de um homem que morreu hoje à tarde trabalhando em uma obra de construção civil no Centro-Norte, na cidade de Timóteo. Segundo informações dos bombeiros, a vítima de 33 anos caiu do penúltimo pavimento ao se desequilibrar. A altura estimada é de 10 metros. Edmar Rodrigues Soares estaria em uma escada. Amanhã no Balanço Geral, com Nicomédias Felício, a partir de 11h50, outras informações desse acidente em que um trabalhador morreu ao cair de uma altura de 10 metros em Timóteo.